Confira as promoções exclusivas do Supermercado Querência para esta sexta-feira. Óleo de soja corcovado 900ml, 2,79. Refri Coca-Cola 2 litros, 4,79. Coxe sobre coxa de frango congelada, 4,38 kg. Confira também nossas super promoções de flores. Essas e outras ofertas você encontra também com exclusividade no Facebook do Supermercado Querência.